e fala pessoal do canal tudo bem com vocês olha a diferença da loja como é que tá a organização tudo organizadinho aí minha esposa teve aqui feriado né ela teve a folguinha lá no trabalho dela ela me ajudou a arrumar olha só a diferença da organização mulher é outra parada né ó como ficou os vinhos o refrigerante ó tudo arrumadinho certinho escorredor aqui coloca as bebidas ó embaixo miojo macarrão olha só como é que ficou bem organizado bem arrumadinho aí ó só tem um sobre esse buraco aqui né que vendeu agora aqui o feijão e olha isso tudo super organizado e deu outro outro visual na loja do lado de cá agora ó óleo a colocamos aqui também pessoal é que falado né colocamos assim e ficado assim na nas rondas que segundo estudos aí dizem que ajuda a vender mais ó como ficou organizado essa prateleira também ficou bem bacana bem organizadinho chegou as batatas e olha essa parte aqui de produtos de limpeza de higiene pessoal ó como é que ficou organizado ó ficou bem bem legal mesmo ó isso é para vocês de longe assim dá para pegar mais coisas ficou bem organizado bem organizado essa parte aqui também escorredor aqui que ela sai lá para fora da loja agora tô bem organizado também aqui ó e a entrada aqui não vem já chega aqui ó ó o freezer também ó acabamos de organizar de organizar né eu tô mostrando para vocês eu só mostro a loja no final do dia bagunçado ela não fica bagunçado dia todo não tá pessoal a gente arruma aqui é porque como na parte da tarde eu fico sozinho aqui o movimento maior na parte da tarde de manhã fica eu e o gui né na parte da tarde eu fico sozinho por enquanto isso vai mudar aí é mais movimenta e consequentemente a loja fica mais bagunçado mas é bom que sem movimento a loja arrumadinha sem movimento também não adianta nada eu gosto no final do dia mesmo quando bagunça tem bagunça para gente arrumar se não tiver bagunça para gente arrumar não é sinal de que não não vender o que tá parado entendeu mas é isso aí pessoal de alguma loja ficou mais organizado mas tem chegou produtos também né a pif parte me entregou hoje aqui ó linguiça mortadela a coca-cola também me entregou eu fosse bastante mostrar para vocês aqui atrás aqui ó no estoque de refrigerante de coca-cola tô cheio de coca-cola comprei uma para fazer um teste aqui refrigerante o estoque tá tá bem reforçado aqui atrás e aqui a frente aquela parte ali é um pouco mais bagunçado que o cliente não vê né fica lá para dentro e estoque assim mesmo que assim que tá que tá a loja hoje pessoal assim que tá o mercadinho aqui hoje aqui a partir dos doce né daí também organizadinho e faz uma diferença a arrumação aí e esposa que me ajudou aí nessa nessa arrumação nessa organização e achei que ficou bem bacana e vale muito a pena é muito a pena mesmo é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje um por aí atualizado pelo pelo mercadinho né quem ficou a loja depois minha esposa ajudou a organizar arrumar ficou bem bacana gostei muito do do da arrumação que ela que ela fez aqui ó ó tô bem legal bem legal mesmo biscoitos aqui normalmente a gente deixa eles assim só que como tá tá difícil estão caindo e tal a gente tá deixando eles assim mesmo deitados tem pouquinho deles né tem que comprar mais dá para chegar mais tem só esses aqui a gente tá deixando eles assim mas fora isso só isso mesmo e ficou meio assim que não ficou do jeito que a gente queria que ficasse agora de resto tá tá filé ah pessoal legal negócio bastante legal que eu uso para limpar a loja aqui ó é isso aqui o mópio às vezes a pessoa molhou alguma coisa na loja e tal você não precisa colocar a mão em nada você só vem aqui ó só vem aqui destrava ele ó aqui já seca tá molhou aí você trava trava aqui de novo ó travou travou aqui ó você não precisa colocar a mão em pano em pano nem nada só vem pegou aqui ó super prático e bem rápido vale muito a pena acho que eu paguei foi oitenta reais nesse negocinho que é bastante aqui na loja bem prático uma praticidade enorme para a loja e nos dias de hoje a gente mais precisa isso e manter sempre a loja organizadinha limpinha né isso é bacana é bom quando o cliente chega na loja tá tudo limpo e organizado é isso aí pessoal abração tudo de bom para vocês acho que mostrar a loja aqui de fora que a fachada aqui da da loja aqui eu acho que vocês não conhecem como é que é pessoal com vocês é tudo barro aqui ainda o mato do lado é um bairro que tá crescendo ainda que tem um ponto de ônibus a fachada da minha loja é essa aí ó hoje eu vim de motinho a fachada da da loja é essa aí por enquanto né daqui uns dias se deus quiser a gente vai para o nosso ponto próprio a obra lá e essa aqui é a entrada da loja é bom é isso aí pessoal abração tudo de bom para vocês aí e tchau tchau